Uma inspiração para o OM, inspira. Tome consciência do prana, atravessando as suas narinas. Na inspiração, entra pelas narinas, faz uma curva e energeticamente desce até a base da coluna. Ali, na inspiração, sobe pela coluna e sai pelas narinas. Tome consciência desse circuito, na inspiração, entrando pelas narinas, fazendo uma curva, descendo até a base da coluna e se fincando ali, na respiração, novamente, acendendo pela coluna, passando pela curva e saindo pelas narinas. Observe esse fenômeno até a base da coluna. Tome consciência do lugar onde você está sentado. Tome consciência da relação energética da base da sua coluna com o chão, com a cadeira, como falado, com o método de ouro. Tome consciência de uma relação magnética entre a base da sua coluna, região do seu cóccix e o solo mais próximo de você. Tome consciência nesse pequeno espaço entre a base da sua coluna e o solo abaixo de você. pequenas raízes descendo da base da sua coluna e buscando o contato com a terra. Na inspiração, a energia desce da sua coluna para a terra, fortificando a pano. respiração, respiração, relaxa. Inspira, nutra essas raízes e permita que elas encostem agora à terra. respira, 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 respira e deixe que a terra nutre novamente a base da sua coluna. Observe e estira a propriedade do planeta terra sobre a nossa mente. Observe o fluxo do prana em você. Um pouco mais de consciência na inspiração da base do cóccix, da coluna, em direção à terra, deixando que essas raízes agora se finquem um pouco mais na terra, se aprofundem na terra. Na expiração, a nutrição da terra traz de volta estabilidade, calma, centramento, paz. A cada inspiração, um pouco mais de prana, fortalecendo a pano, deixando com que essas raízes ganhem mais energia, mais potência, mais fincamento na terra. E a terra novamente nutrindo-se. Profunda as raízes da base da sua coluna sendo abraçadas e protegidas pela terra. Solta as raízes da terra. Deixando-as firmes. Deixando-as seguras. Deixando-as protegidas. Deixando-as estáveis. Deixando-as estáveis. Consciência sobre todas as nossas raízes sendo acolhidas pela mãe. Amém. Abraçadas e protegidas. Consciência do fluxo do plano no seu sistema neste instante. Percebe-se alguma alteração. Consciência sobre os seus ossos. Preserve a fortaleza dos ossos. Todo o seu corpo depende dessa fortaleza para se colocar diante da gravidade. Consciência do reino mineral dentro do seu corpo. Principalmente concentrado nos seus ossos. Deixe que a consciência repouse e se fixe nos seus ossos. Ao encostar nos ossos, a consciência imediatamente recebe as qualidades do osso. Se abrigue nessa fortaleza. A consciência do fluxo do plano uma vez mais. Qualquer sensação, emoção, sentimento que vier. Traga um pouco mais de consciência para os ossos. Eles sempre estão disponíveis para você. Mais uma vez, convidamos a nossa mente a passear conosco. Tome consciência de uma montanha. Uma montanha grande. Pão de açúcar. Alguma montanha que na sua cabeça seja uma montanha grande. Encoste nessa rocha. Desde que a sua consciência, a consciência dessa rocha, se torne uma nesse instante. Todas as flutuações ao redor são estabilizadas pelo contato com essa rocha. Dentro de você, mais e mais estabilidade, sendo nutrida pelo Shakti. Estira essa grande rocha. Sinta essa potência. Permita que a consciência agora tome profundidade para a parte dessa rocha que está abaixo do solo que você enxerga. Observe a fundação profunda da raiz dessa rocha. Essa rocha é apenas uma ponta de um iceberg de rocha. Deixe a sua consciência afundar, se aprofundar na raiz desse grande ser de estabilidade. Muito mais poderoso do que está para cima. Ainda tem muita energia fincada na terra abaixo. Consciência em todo o poder dessa grande rocha. Observe o fluxo do plano no seu sistema nesse instante. Mais uma vez. Tome consciência dos seus ossos. Seus ossos são grandes montanhas no seu corpo. Deixe a consciência da montanha se tornar um com a consciência do osso no seu corpo. Consciência no fluxo do plano. Consciência no fluxo do plano. Consciência no fluxo do interior. Segurança noなくalsa até o imenso. Consciência no fluxo do lado da cont scenario. Redchos nos seus ossos. Para o oania nos seus ossos. Com a consciência do дорos. Para o meio consto. Segura assim. que a gente consegue ver do nosso osso, o ácido hidrato. Observe a força dos nossos dentes, a resistência das nossas unhas. Tudo isso deriva da estabilidade da sua composição. Consciência no fluxo do prano. Permita que a consciência agora atravesse para uma nova camada, uma camada espiritual. Observe o fenômeno da fé. Estrada. Permita que a sua consciência do ponto de vista no corpo se assente nos seus ossos. Permita que a consciência da terra esteja assentada nas montanhas. As montanhas recebem consciência divina. E por isso, elas têm tranquilidade. Toda a consciência divina que as montanhas recebem, elas assentam na forma de fé. Consciência. Consciência. Nesse grande processo de transmutação de energia espiritual em fé condensada em montanha e osso. consciência no fluxo do prano. Prano enquanto estira Vestradha. Vestradha. Mais e mais consciência. Um grande circuito cósmico de montanhas, ossos, base da coluna, raízes da base da coluna para a terra. Deixando o prano estira. Prano estira a estrada. Consciência no fluxo do prano. E relaxe todos os esforços. Esteja nesse instante com as suas raízes plenamente fincadas na Mãe Terra. Om Namo Parvateva Sudeva. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Chanti 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 Om 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 Quer conhecer esse tema aprofundadamente? Venha fazer parte da nossa egrégora do Ashwini Ayurveda. Nossa sangra está de braços abertos para te receber e fazer com que nós possamos estudar cada vez mais profundamente o Ayurveda. Namastê. Aplausos 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 Aplausos